Música Nós temos um livro aqui Em 1885, consolado da Itália, comprava o crédito Música Música Um ramo de rosa, temos aqui também um alfinete Elas eram originalmente rivais e cada uma representava um partido político De forma que a Cachoeira era dividida em duas partes A parte de cima e a parte de baixo Cada um com a sua própria banda, com seus próprios partidos políticos Congregando famílias diferentes E isso transformou em um dos pontos altos da nossa cultura Era tudo selado A Cachoeira do Campo nunca teve ouro Mas sempre teve o solo muito fértil, né? A Cachoeira hoje é um dos maiores produtores de jabuticaba do estado de Minas Se não o maior A gente tem a festa de jabuticaba Que é um marco importante dessa festividade Música A aguardente e o vinho Vinho é em barrote de 100 litros, né? Que enche a garrafa A garrafa fechava Aí vinha com a tampinha Que aqui tem um imbo A gente vai tentando ver se consegue manter, né? O estabelecimento do jeito que foi construído Música 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 Música